Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil, nada é tão ruim Você é a minha vida, ele é meu mundo Você é o que eu preciso, ele é meu tudo Sou feliz desse jeito, não é só com Não me peça pra parar, porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Casada com ele, namorando com você Eu amo ele e você Você é a minha vida, ele é meu mundo Você é o que eu preciso, ele é meu tudo Sou feliz desse jeito, não é só com Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Casada com ele, namorando com você Eu amo ele e você Eu amo ele e você Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando eu te beijei, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito, o coração não aguentou Não era pra eu te amo, não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar, mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando eu te beijei, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito, o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Te encontrei por acaso Não era pra eu te amar Então não era pra eu te amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara Não era pra eu te amar 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 É apaixonado Não era pra eu te amar Obrigado.